Meus irmãos, a paz do Senhor, todos estarem sentados, com a malvada alegria, chegamos ao momento último da nossa participação neste abençoado e abençoador congresso. Muito obrigado pelo convite, que Deus continue sempre abençoando essa igreja, que tem por marca de excelência a hospitalidade, o carinho, a gentileza, a maneira tão amável com a qual nos tratam. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui convosco. Deus abençoe o vosso pastor, querido amigo pastor Altair, ele diz que sairia rapidinho, já retorna, mas é uma honra poder estar com ele. Tenho por ele um grande carinho, grande estima, Deus abençoe ele, sua querida família. Deus abençoe o presbítero Daniel, passou Altair, chega, você já tinha saído, está aí, é daqui a pouco. Presbítero Daniel Mainardi, Deus abençoe, Oséias, muito obrigado, Claudiela, Deus abençoe todos vocês, muito bom estar com os irmãos aqui. Obrigado pelo carinho. Os que trouxeram a Bíblia, eu quero ler convosco o livro do profeta maior, Jeremias, capítulo 18, os primeiros 6 versículos. Está escrito assim, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, lá eu faria ouvir as minhas palavras. Então eu desci a casa do oleiro, e eis que ele realizava um trabalho na roda. O vaso que ele fez de barro se estragou, então resolveu fazer dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém. Que o Espírito do Deus vivo ministre ao nosso coração. Para entendermos esse texto, antes de mais nada, precisamos compreender o seu respectivo contexto. E o contexto que se estabelece é o seguinte, o povo de Israel aqui está vivendo um dos seus momentos mais difíceis na sua história. Foram levados como cativos, exilados, reféns, presos por Nabucodonosor para viverem um processo, um período de terrível cativeiro durante 70 anos. Neste momento de agrura, de dor, de desespero, de angústia profundíssima, Deus se utiliza de alguns homens na terra para que estes sejam seus porta-vozes, sejam seus arautos, seus atalaias, seus profetas. Dentre estes, os mais notáveis, os mais destacáveis são Daniel, que Deus vai usar para profetizar dentro da corte babilônica, vai se utilizar de Ezequiel, que vai profetizar para a segunda deportação de exilados, que estão vivendo com uma boia fria nas margens do rio Kebar, e também vai se utilizar de Jeremias, que era sacerdote, oriundo de uma família muito importante, muito rica, Deus vai mudar o ministério deste homem sacerdotal para um ministério profético, e ele será usado em Jerusalém, ou no que sobrou de Jerusalém, e para os poucos que ficaram em Jerusalém. Esse homem, ele vai cumprir de maneira apaixonada e diligente o ministério que Deus lhe empresta. Ele vai pregar, admoestar, instruir, aconselhar, vai profetizar de manhã, vai profetizar à tarde, vai profetizar à noite, vai profetizar de madrugada. Com o passar dos anos, Jeremias percebe que aquilo que ele profetiza, e ele não diz isso de si, ele está sendo boca de Deus, porque ouviu de Deus o que deveria falar, com o passar dos anos, ele percebe que a sua profecia não se materializa, não se concretiza, e ele começa a entrar em parafusos, numa crise existencial e ministerial muito aguda, porque se ele se auto personifica como um profeta de Deus, e fala do que houve da parte de Deus, e o que diz da parte de Deus como vaticínio, isso não acontece, imediatamente traz para ele uma descredibilidade, porque não existe maior descredibilidade para o profeta, do que ele profetizar, e isso não se cumprir, se não bastasse essa crise que ele enfrenta pessoal, de não ver acontecendo o que fala da parte de Deus, o povo o espanca, o agride, o rechaça, o repudia, para somar o azedume desse suco que ele experimenta, o povo prefere dar ouvidos a falsos profetas que não ouviram nada de Deus, que não tem nada de Deus, mas o povo aplaude, celebra esses falsos profetas, é nesse momento de angústia profunda, nesse momento de uma intensidade de dor na alma, onde Jeremias aqui, trazendo para os dias atuais, ele configura plenamente como alguém com todas as características de uma burnout, ele está esgotado, ele está estressado, ele está no limiar de uma desistência, está muito próximo de abandonar tudo, de abrir mão do seu ofício profético, tudo o que Jeremias mais precisa neste momento, é aquilo que todos nós quando enfrentamos momentos difíceis precisamos, ouvir a voz de Deus, porque Jeremias assim como nós depreendia que se ele ouvisse a voz de Deus haveria através dessa voz cura, haveria lenitivo, refrigério, consolo, fortalecimento, ânimo, a voz de Deus provoca isso, tudo o que Jeremias precisa é ouvir a voz de Deus, porque no chamado do seu ministério profético, isso não foi resultado de um sonho, não foi resultado de uma empolgação, de uma barriga cheia, ele entendeu que foi instituído como profeta porque ouviu a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus no capítulo 1 do seu livro e quando ele ouve essa voz ele aprende duas coisas interessantes, a primeira coisa que Jeremias aprendeu a ouvir a voz de Deus é que Deus é o único que possui integridade verbal vou repetir a primeira coisa que Jeremias aprendeu a ouvir a voz de Deus é que Deus é o único que possui integridade verbal ou seja o que Deus fala Deus faz o que Deus diz realiza o que promete cumpre tem poder para fazer o que verbaliza Jeremias sabia que Deus criou o mundo pela palavra falada disse haja e ouve Jeremias sabia que Deus fez a nação de Israel ser considerada nação através da palavra escrita sem a lei Israel não era nação a lei se transformou em carta magna em constituição desse povo escolhido ele sabia que Deus tinha integridade verbal uma outra coisa que Jeremias aprendeu não somente que Deus vela pela sua palavra que tem integridade verbal é que também nesse processo de ouvir a voz de Deus nesse processo de discipulado de catequização nesse processo de absorção de pedagogia divina ele aprendeu a reagir positivamente quando Deus falava aprendeu a reagir bem a voz de Deus aprendeu a reagir tranquilo sobre quando Deus lhe dizia algo de alguma forma todos nós independente dos anos de fé cristã independente do nosso conhecimento teológico todos nós de alguma forma nesse processo de vida cristã também temos aprendido a reagir positivamente quando Deus fala ainda que ninguém nos ensine mas de alguma forma todos nós quando Deus fala quando Deus comunica quando Deus verbaliza a gente sabe reagir se prostrando adorando glorificando louvando se rendendo a gente sabe reagir positivamente o que Jeremias não sabia e todos nós não sabemos é reagir positivamente quando Deus não fala é reagir bem quando Deus se cala é reagir com tranquilidade quando ele silencia significa eles dizer que Deus não está falando com Jeremias porque uma coisa é Deus falar comigo para te pregar para te entregar uma mensagem outra coisa é Deus falar comigo para mim Jeremias está sendo profeta para os outros mas Deus não está falando com Jeremias mas sim através de Jeremias e é uma diferença muito grande Jeremias sabe que Deus tem integridade verbal Jeremias sabe reagir bem quando Deus fala nesse momento Deus não está falando com ele então ele não sabe reagir preste atenção em uma coisa um dos um dos grandes equívocos teológicos nossos hoje infelizmente a maioria de nós quando lemos a bíblia e percebemos e constatamos as histórias dos servos de Deus a maioria de nós infelizmente tem uma tendência imediata e automática de acreditar olhando para as histórias dos servos de Deus que Deus falava com estes todos os dias a gente olha para suas histórias e acredita que Deus falava com eles frequentemente mas se lermos a bíblia com maior diligência com maior calma maior cuidado e com sensibilidade do espírito santo perceberemos que Deus mais treinou os seus servos no silêncio do que em suas palavras Deus chama Abraão para um relacionamento quando este tem 75 anos Abraão morre aos 175 então desfrutou de um relacionamento com Deus durante 100 anos nesses 100 anos veja ali na bíblia quantas vezes Deus falou com Abraão Deus disse para Abraão que levaria a nação de Israel para dentro do útero egípcio e ficariam lá 430 anos nos 430 anos que o povo de Israel ficou no Egito quando foi que Deus falou com eles mas se Deus disse para Abraão que os colocaria lá significa dizer que estar no útero egípcio fazia parte do treinamento mas no treinamento Deus não fala se você olhar para a vida do próprio Cristo na terra com 33 anos que viveu aqui 3 anos e 6 meses de realização de um poderoso ministério me mostra através dos evangelhos de Mateus Marcos Lucas e João quantas vezes Deus falou com Jesus apenas duas no batismo do Jordão e no monte da transfiguração de Mateus a Malaquias desculpa de Malaquias a Mateus e pregamos um pouco ontem dentro do contexto do interregno onde Deus fica 400 anos sem falar com ninguém na terra são 400 anos Deus treinando o povo sem falar estou lhes afirmando nessa sua vida cristã na minha vida cristã na nossa vida nós não sabemos reagir positivamente quando Deus não fala exatamente por isso porque não falar conosco Deus está sendo intencional Deus é intencional quando faz algo por nós ao fazer algo está sendo intencional agora quando Deus não faz algo que a gente quer também está sendo intencional até porque não fazendo algo ele está fazendo algo tudo que Jeremias mais precisa é ouvir a voz de Deus Deus quebra o silêncio e de Jeremias vai a casa do oleiro e lá lá eu farei você ouvir as minhas palavras então mais do que depressa ele corre para a olaria para a casa do oleiro na expectativa de ouvir Deus ouvir a palavra de Deus receber a palavra de Deus ele chega na olaria porque ele entende que Deus vai falar com ele vai lhe comunicar algo ele precisa ouvir Deus mas quando ele chega na olaria Deus não fala Deus não verbaliza Deus não comunica e se você analisar bem os primeiros versículos desse capítulo ele chega na olaria e ele não ouve Deus e nesse ato de não ouvir Deus como Deus não está falando e ele pediu para mim vir aqui na olaria ele não está falando ele começou a olhar para o oleiro porque Deus não está falando Deus não está falando mas ele está vendo ele está vendo o oleiro trabalhando o oleiro está trabalhando mas Deus não está falando o oleiro está moldando mas Deus não está falando o oleiro está modelando mas Deus não está falando o oleiro está tecendo mas Deus não está falando, o oleiro está trazendo designer performance, estrutura adorno, beleza mas Deus não está falando mas o oleiro está trabalhando, só que Deus não está falando, Deus está mudo, emudecido, está calado em silêncio e Jeremias vê o oleiro trabalhando, o oleiro está trabalhando, e Deus não está falando, e Deus não está falando mas o oleiro está trabalhando, está trabalhando, mas Deus não está falando, Deus não está falando, mas o oleiro está trabalhando então ele fica vendo o oleiro trabalhar quando o oleiro parou de trabalhar quando o oleiro parou de moldar de modelar quando o oleiro parou de exercer obra sobre aquela massa, aí Deus falou com Jeremias e Jeremias ouviu Deus dizendo assim como este barro está nas mãos do oleiro assim sois vós na minha mão, vocês são o barro e o oleiro sou eu o que o oleiro é para o barro eu sou para vocês, o que o barro é na mão do oleiro vocês são na minha mão perceba que depois que o oleiro parou de trabalhar foi que Deus falou e quando Deus fala, Deus faz emergir algumas verdades espirituais revolucionárias que Jeremias vai abraçar e nunca mais as esquecerá a primeira verdade que Jeremias está aprendendo aqui com Deus é que apesar de Deus ter todo o poder todo, todo, todo o poder todo o poder algumas coisas Deus resolveu não fazer e dentre estas coisas que Deus resolveu não fazer apesar de ter todo o poder Ele resolveu nunca fazer duas coisas ao mesmo tempo Ele tem todo o poder mas tendo todo o poder não faz duas coisas ao mesmo tempo e Ele está ensinando isso nas entrelinhas para Jeremias Ele está ensinando que ou Ele fala ou Ele toca ou toca ou fala Ele não fala e não toca falando pode fazer isso mas nunca fez ou Ele fala ou Ele toca se toca não fala se fala estão entendendo? de Gênesis Apocalipse todas as vezes que Deus falou não tocou e quando tocou não falou Ele disse a Moisés diga ao povo que marcha porque eu vou abrir o bar certo? enquanto Ele fala com Moisés Ele está tocando no mar e quando parou de falar com Moisés o que é que Ele foi fazer? Ele disse façamos disse para a trindade façamos o homem Ele falou façamos o homem você está vendo Ele tocando? e quando Ele fez o homem você está vendo Ele falando? toda regra tem a sua exceção e regra é regra exceção é exceção exceção da regra diz que exceção é menor e a regra é majoritária então já que a regra é maior regra não exceção quando o médico fala com o paciente ele não opera e quando o médico opera não fala isso é regra isso é regra o oleiro está trabalhando e Deus não está falando quando o oleiro parou de trabalhar Deus falou porque ou ele fala ou ele toca Deus está tentando dentro do espectro de vulnerabilidade de sentimento negativo de Jeremias mostrar que ele está enganado achando que Deus o abandonou que Deus só o usa e o descarta não! Deus está dizendo para ele seu companheiro de todas as formas eu estou abençoando você eu falando estou te abençoando e tocando eu estou te abençoando quando toco eu abençoo quando abençoo eu toco eu estou pregando para pessoas essa noite que vieram aqui para ouvir a voz de Deus mas também estou pregando para pessoas que vieram aqui para serem tocadas por Deus interessante que para os que vieram ouvir Deus vai falar os que vieram para sentir o toque Deus vai tocar mas também é possível que você que tenha vindo aqui para ouvir a voz de Deus seja tocado e você que quer ser torcado vai ouvir a voz de Deus Deus faz como quer mas das duas formas ele nos abençoa nos abençoa tocando e nos abençoa falando abençoa falando e abençoa tocando de todas as maneiras somos abençoados tocando ou falando se Jeremias aqui está com características de uma burnout em ansiedade, em estado próximo de uma depressão, o que diz a medicina hoje? a medicina diz que existem três formas para você curar pessoas com esses problemas emocionais, o primeiro é o silêncio Deus está fazendo o silêncio o segundo é falando Deus está falando, e o terceiro é tocando Deus está tocando, antes da medicina Deus já está agindo na vida de Jeremias então receba esta palavra essa é a noite que Deus vai falar com quem precisa ouvir e vai tocar em quem precisa ser tocado os que estão online e participando do culto, recebam esta palavra profética Deus não te abandonou Deus não está indiferente Deus não está calado para estar calado é porque quando ele estiver calado ele está fazendo o leão jejuar quando estiver calado está trazendo acondicionado na fornalha quando estiver calado está abrindo o mar com o seu sopro agora quando não estiver tocando é porque ele está te instruindo diga para alguém perto de você se Deus não está falando é porque ele está incrementando o teu milagre quantos recebem esta palavra? esse é um momento difícil porque o que Jeremias tem na sua agenda o que Jeremias tem no seu dia a dia são coisas ordinárias o que é que está preenchendo a vida e o ministério desse homem? desespero frustração vergonha dor profetiza e não se cumpre ouve Deus falar fala e não materializa o povo enquanto ele fala se distrai conversam olham para o outro pensam no relógio no dia da manhã na dívida ele está igual um bobo profetizando e o povo nem aí para ele isso queima isso rasga isso machuca isso despreza isso provoca nele porque ele quer ver acontecer ele precisa e não está acontecendo então o que é que ele tem do dia a dia? do dia a dia o que alimenta ele são coisas ordinárias e por que é que ele quer ouvir a voz de Deus? porque a voz de Deus é extraordinária está acima do que ele vê não promove dor não promove angústia não promove menosprezo promove honra promove importância relevância significância então ele não quer o ordinário ele quer o extraordinário e por que Jeremias quer o extraordinário? porque ele entende que Deus é extraordinário e ele também entende que esse Deus sendo extraordinário através da sua palavra extraordinária tem poder de fazer coisas extraordinárias então tudo o que ele quer da parte desse Deus extraordinário através da sua palavra extraordinária é que ele faça algo extraordinário ele tem esse anelo todos nós sabemos que Deus tem prazer em realizar os desejos do nosso coração então se Deus tem prazer em realizar o desejo do nosso coração Deus tem prazer em realizar o desejo do coração de Jeremias e qual é o desejo do coração de Jeremias que Deus quer realizar? Deus quer mostrar pra ele o extraordinário então pra mostrar ele o extraordinário Deus diz vai pra casa do Olê agora é interessante ele quer o extraordinário gente mas Deus manda ele ir pra um lugar que está dentro do seu circuito do seu ciclo do ordinário porque ir na olaria nesse momento ali era ir pra um lugar do dia a dia não tinha nada de extraordinário ir pra uma olaria ir pra olaria aqui é a mesma coisa que Deus dissesse pra Jeremias hoje vai pra panificadora vai pra açougue vai pra mercearia o que é que você faz numa olaria? compra os utensílios do dia a dia o que é que você faz na panificadora no mercado no armazém na frutaria na peixaria compra as coisas do dia a dia compra coisas ordinárias mas o que ele quer? o extraordinário mas Deus está pedindo pra ele ir pra olaria e não tem nada de requinte na olaria não tem nada de especial não tem nada de importante é a olaria o que eu vou na olaria se eu quero o extraordinário e Deus está dizendo pra ele então tá bom vai pra olaria porque eu vou te dar o extraordinário porque é que Jeremias quer o extraordinário e Deus está mandando ele ir pra um lugar simples é porque todo o extraordinário de Deus o sensacional o fantástico o fenomenal sempre vai estar escondido no simples eu vou repetir ele quer o extraordinário e Deus está pedindo pra ele ir pra um lugar simples mas ele quer o extraordinário e ele vai pro lugar simples achando que no lugar simples só vai ver o lugar simples e coisa simples mas se Deus diz pra ele ir pra esse lugar simples e ele quer o extraordinário é porque Deus ele está sempre revelando o extraordinário em coisas simples gente o que Deus fez de extraordinário na terra não foi abrir o mar apesar de ser extraordinário não foi fazer o universo parar porque não foi a terra que parou não foi o sol que parou quem entende um pouco dessa área vai dizer vai entender que foi todo o universo que teve que parar pro sol também ser detido pra Josué é algo extraordinário que até hoje a gente estuda e vê isso como prova científica sim mas não foi o maior extraordinário e qual foi a maior manifestação extraordinária de Deus na terra foi deixar um trono de glória assumir uma forma humana e vir a terra calma aí o maior extraordinário de Deus está em Jesus sim e o que é que foi que Jesus disse aprendei de mim que sou exegético aprendei de mim que sou emeneutico aprendei de mim que sou teólogo aprendei de mim que sou coach aprendei de mim que sou empreendedor aprendei de mim que sou negociador ou ele disse aprendei de mim que sou simples esse Jesus que é o próprio Deus na terra ele foi fecundado na filha do sumo sacerdote a mulher que lhe deu a luz foi filha de um governador tinha parentesco com Pilapos tinha parentesco com Herodes ou era a Maria uma menina muito simples onde Jesus foi fecundado no ventre de uma moça simples ele nasceu no Einstein da época no sírio libanês da época ou ele nasceu numa estrebaria quando ele quando ele começa o seu ministério na sinagoga de Nazaré e diz hoje se cumpriu esta escritura chamam ele de Messias filho de Deus ou poventura esse não é o filho do Zé e outro discípulo disse mas pode poventura alguma coisa boa vir de Nazaré quando ele adentrou pela rua principal de Jerusalém a capital religiosa do mundo a cidade de Deus na terra ele usou um manga larga ele estava sentado sobre um puro sangue ele se utilizou de um cavalo árabe ele se utilizou de um manga larga ou estava sentado em cima de um jumentinho eu preguei sobre João ontem João apontou ele como personificação de Deus do antigo testamento quem deu ter o nome no capítulo 30 se revela como águia como águia que faz os seus filhotes saírem do ninho Deus fez Israel sair do Egito ou Deus ou ele foi apresentado como o leão do apocalipse capítulo 5 Jesus foi apresentado como João Batista como águia ou como leão não ele foi apresentado como o animal mais simples do reino animal um cordeiro está entendendo que toda manifestação de glória de Deus sempre repousa sobre pessoas simples lugares lugares simples através de atitudes simples qual foi a arma qual foi o míssel qual foi R15 qual foi a granada que derrubou Golias uma pedra lisa não tem ponta e qual foi o controle remoto que abriu o mar vermelho e para converter a mente do grande cientista matemático advogado Moisés Deus se utilizou de qual mecanismo para chamar a atenção dele foi uma sarsa uau o menino segundo o coração de Deus era quem cuidava do que tinha cheiro do que a menina que impediu o maior ataque antissemítico contra Israel era uma menina chamada Radassa que mudou seu nome persa para Esther e ela tinha cheiro de fumaça e se transformou na maior mulher gente vocês estão entendendo o que Deus faz toda glória de Deus sempre vai se revelar sobre o simples o seu caráter é revelado no simples a autoridade revelada no simples o seu poder revelado em coisas simples a graça revelada em coisas simples o maior símbolo da nossa salvação é uma cruz eu sinto a presença dele essa noite eu sinto eu sinto eu sinto eu sinto o que Jeremias está vendo em cima dessa roda o que ele está vendo ele está vendo o diamante o oleiro está trabalhando com o rubi o oleiro está trabalhando com ouro com esmeralda ou com barro barro me mostre um grande marqueteiro do mundo investindo em barro em qual ação na Dow Jones ou na Bovespa alguém está investindo em barro veja se existe algum museu como de Israel onde está o diamante lá e é todo aparato por sapélite e tanto projeto protocolo de segurança veja se existe algum museu protegendo barro quem já viu aqui o outdoor sobre barro estatueta do Oscar de barro medalhas para campeões esportistas de barro calçada da fama de barro títulos num oficial divisas de barro quem já viu pessoas se matando para ter barro as pessoas que iam para serra pelada não eram por causa do barro e o que Deus está usando para chamar a atenção de Jeremias é o barro aí Deus diz assim como este barro está na mão do oleiro assim vocês vocês para mim são barro estão nas minhas mãos calma aí vocês são barros vocês são barro 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 vocês são barro claro éden um boneco de barro que Deus soprou e fez dele alma vivente então quem é imagem semelhança de Deus na terra que manifesta a glória de Deus a glória de Deus está em vasos de barro a unção o poder a autoridade a graça de dizer ao paralítico levanta e anda e o cego enxerga e o mundo fala e o surdo ouve está num vaso de barro calma aí pastor hoje o irmão está tentando me dizer que o homem veio do barro pó da terra com o orvalho do éden barro e voltará ao então o ser humano é o barro e barro é o ser humano os elementos químicos que eu encontro no barro eu encontro no ser humano por isso que o ser humano é barro e o barro é o ser humano então o irmão está tentando me dizer que a vida é feita de barro mas o irmão está me dizendo que Deus mandou ele para um lugar simples e que Deus está treinando Jeremias a entender que toda a glória dele é revelada no simples e o irmão está me dizendo que a vida humana é feita de coisas simples uau tire o beijo de um casamento o beijo é algo simples tira o beijo esse casamento trinca ou não trinca quebra ou não quebra racha ou não racha se a vida é feita de coisas simples tira as coisas simples da vida para ver se ela não desaparece tire a palavra eu te amo nos relacionamentos tire a cordialidade tire o respeito tire o por favor para ver o que acontece só dá uma olhadinha para o que está acontecendo na Rússia contra a Ucrânia se isso não é falta de coisa simples para uma ambição maior que Deus nunca prometeu ao homem Deus disse domine sobre tudo não domine sobre o homem toda pessoa que quer dominar sobre o homem tem uma bactéria luciferiana e essa bactéria luciferiana não se contenta com o simples ela quer ser Deus ser como Deus agir como Deus gente tire as coisas simples do ministério vê se ele subsiste tira a integridade tire o exemplo tire da vida cristã a oração que é simples o jejum que é simples a adoração que é simples a fidelidade a Deus que é simples vê se existe vida cristã tem coisa mais gostosa do que tomar uma água gelada quando está com sede eu venho de uma região onde a gente não se contentava em tomar água num copo a gente queria caneca de alumínio parece que a água ficava mais gostosa simples o gostoso naquela época com todo respeito era a gente brincar de queimada bex bolinha de gude solta a pipa nas próprias árvores das ruas tinha jabuticaba tinha ameixa tinha goiaba tinha manga a alegria nossa era entrar num rio num açude numa poça e era uma alegria indescritível que eu estou trazendo de forma nostálgica a memória de muitos aqui esta noite que já passaram por isso e tudo isso faz a gente entender que dá saudades daquela vida e aquela vida que nos traz saudades era feita de coisas nesse processo pandêmico qual foi a maior dificuldade das pessoas que enfrentaram o covid teve que vir uma pandemia para nos reensinar que respirar que o oxigênio não é algo simples tanto que as pessoas pagariam qualquer coisa para que os seus parentes amigos e familiares pudessem e por que não é simples isso porque foi Deus que pegou um boneco de barro e isso é extraordinário se eu fosse você já estava com a mão levantada a boca aberta para adorar a Deus que você está respirando isso é Deus isso é Deus é um presente de Deus tudo o que tem fôlego louva ao Senhor entrai pelas portas do templo com ações e graças a Deus habita no meio do louvor porque Deus habita no meio do louvor porque Ele quer que forrecer reconheça foi Deus que me permitiu o que é que Jeremias vê nessa roda barro se você pegar os dicionários e tentar encontrar a diferença entre barro e argila você não vai encontrar porque para todos os dicionários do mundo barro e argila é a mesma coisa agora não diga isso para um oleiro não diga isso para um ceramista os dicionários argila e barro é a mesma coisa alguém em douto leigo como eu é a mesma coisa para o oleiro não para o oleiro existe grande diferença essa abissal gigantesca entre barro e argila eu não vou ter tempo suficiente também não é o propósito de Deus essa mensagem de lhes explicar todos os processos químicos e físicos oriundos dos detritos e acúmulos de minerais vegetais que são resultados de uma manifestação na fauna ou na flora eu não vou ter tempo para explicar isso porque eu não sou dessa área apesar de ter essa informação eu quero apenas de maneira simples lhes tentar levar a entender como é que um oleiro distingue barro e agila como é que o oleiro distingue o oleiro quando olha para o barro no chão ele o chama de barro agora quando o oleiro toca nesse barro pega o barro envolve o barro coloca ele na sua mão para o oleiro o barro deixou de ser barro e já se transformou em agila porque para o oleiro o processo de transformação em metamorfose acontece já no toque o que é que faz um barro se transformar num vaso o toque então o processo de transformação vem do toque para o oleiro barro no chão barro que não está na mão dele barro que não está no controle dele barro que não está no governo dele barro que não tem influência dele agora barro que tem a mão dele o toque dele o controle dele o governo dele a influência dele já é agila porque a nossa metamorfose acontece no toque do oleiro quando é que deixamos de ser nada para se transformar no que ele quer quando ele começa a nos tocar nos moldar nos modelar quando ele começa a mexer na nossa estrutura esquadrinhar ajustar arrumar ordenar consertar restaurar é no toque que o milagre da transformação acontece se o oleiro pegar o barro e colocar na mão e perguntar para mim que sou leigo o que é que você vê eu vou dizer eu vejo o barro ele vai dizer não ele vai dizer o que está na mente dele isso daqui não é barro Jean isso daqui é vaso eu não vou estar vendo eu não vou estar vendo vaso mas na mente do oleiro ele já vê o que ele é capaz de fazer enquanto Jesus não está no barco de Simão pescando a noite toda e lavando as redes é Simão depois que Jesus entra no barco ordena fazer o milagre agora não é mais Simão agora é Pedro eu te farei pescadores de homens porque a transformação acontece no toque enquanto Saulo de Tarso está na estrada de Damasco e não tem o encontro com Cristo é Saulo depois do encontro com Cristo é Paulo enquanto Abraão não conhece Deus é Abraão depois que conhece Deus é Abraão porque todo o processo de metamorfose acontece no toque Deus trouxe pessoas aqui essa noite para tocar é hoje que vai acontecer um antes e um depois da tua vida para a glória de Deus Deus já está tocando Deus já está tocando Deus vai transformar você eu preciso lhes dizer algumas coisas que fazem parte desse processo da metamorfose o oleiro ele pega a argila e a primeira coisa que ele vai fazer é tirar da argila aquilo que ele percebe que não combina com o que ele quer que a argila se transforme no vaso então ele vai tirando os entulhos vai tirando os pedregulhos vai tirando as raízes ele diz isso não combina isso atrapalha isso opõe isso deteriora isso deforma isso e isso impede então eu vou tirar o que impede a graça eu vou tirar o que resiste o poder eu vou tirar o que está obstruindo eu vou tirar porque eu vou transformar em vaso eu vou transformar em vaso ninguém está entendendo nada o que eu estou fazendo contigo mas eu já comecei a tirar o que impede o que eu quero ver em você aí depois que ele tira as raízes pedregulhos e entulhos e que a argila começa a se sentir importante na mão do oleiro relevante na mão do oleiro destacável na mão do oleiro e que vai ganhar destaque na mão do oleiro porque está na mão do oleiro vai ganhar prateleira vai ganhar altura olhos verão cobiçarão vai destacar a argila vai destacar a argila vai ganhar importância deixou de ser barro deixou de ser pisada e agora está na mão do oleiro então o oleiro de propósito deixa ela numa caixa de descanso que não tem nada a ver com caixa de descanso ele deixa a argila ali e sai de cena e a argila está ali se a argila pudesse falar ela diria ele me esqueceu me abandonou a argila não sabe que ela está no processo de metamorfose e que no processo de transformação estes sentimentos são importantes a argila não vê o oleiro não ouve o oleiro não sente mais o toque do oleiro ela tinha o calor a proteção do oleiro agora ninguém vê ninguém dá importância para ela se sente desprezada não valorizada e por que ele está me tratando assim perceba que enquanto a argila fica na caixa de maromba de descanso começam a aparecer buracos nela e desses buracos soltam bolhas essas bolhas atrapalham o oleiro no que quer fazer com a argila para a transformação do vaso essas bolhas essas anomalias inchaços de orgulho de inveja ressentimento de se achar que mais do que essas bolhas essas bolhas que aparecem essas bolhas que aparecem o oleiro caprichosamente olha para a argila e diz dona argila vamos matar essas bolhas vamos eliminar essas bolhas vamos tirar isso daí não quero isso aí começa a derramar água sobre ela água da palavra a palavra vai retirando as bolhas anomalias os caroços os inchaços as deformidades vai tirando a palavra vai tirando a palavra vai moldando a palavra vai a palavra a palavra a palavra vai alisando a palavra vai ajustando a palavra vai modelando a palavra vai derretendo a palavra vai trabalhando a palavra vai quebrantando a palavra a palavra as bolhas saem porque a palavra na argila Ela tem que dar ao oleiro O que o oleiro quer ver na argila E o que é que o oleiro quer ver na argila Através da palavra Umedecimento Repitam, umidade Quando Deus nos coloca Nessa caixa de descanso Afim de trabalhar com a gente Para nos transformar no que ele quer E a gente se sente isolado, abandonado, órfão Nesse processo todo difícil Nesse momento que ele começa a ministrar a palavra em nós Ministrar a palavra Ele está provocando umidade O que é umidade? É a junção da palavra humor e da palavra humildade Humidade é humor Alegria e humildade é quebrantamento Então quando a palavra elimina a bolha Ela me faz ser alegre Independente se eu estou na caixa Ou se eu estou na prateleira Porque não é a caixa que me dá alegria E não é a maromba que me traz tristeza É a palavra que produz a alegria Ela vai gerar em mim Uma alegria que independe da circunstância A palavra A palavra Vai me quebrantar Quer ver uma pessoa que chora fácil Na presença de Deus? É uma pessoa cheia da palavra Quer ver uma pessoa seca Na presença de Deus? É uma pessoa sem umedecimento Da palavra Mas o que eu não consigo chorar? Você não tem palavra Porque a palavra te ajuda a chorar A água que eu tomo É o que me ajuda a eliminar o líquido Por a amaganda sai Eu sinto 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 A palavra está A palavra está umedecendo Está umedecendo A palavra está umedecendo A palavra está umedecendo Eu pelos olhos da fé Eu vejo torrões sendo desfeitos aqui Eu vejo pessoas que vieram aqui como farelos Terra seca Mas a palavra está sendo derramada Está molhando Está quebrantando Umedecendo Vai trazer alegria Vai trazer quebrantamento Avivamento é produzido pela palavra Eu quero terminar Tem muita coisa aqui Muita coisa aqui Por que Deus nos umedece com a palavra? Para gerar em nós O que articula a transformação O que promove a transformação Se eu não tiver isso O oleiro não pode continuar trabalhando comigo O que é que o oleiro quer Promover em mim Através da água da palavra Flexibilidade Se a gila não é Maleável Se ela não é adaptável Se ela não é quebrantável Se ela não é ensinável Se ela não é dobrável Deus não pode trabalhar Tem que haver flexibilidade aqui Tem que haver flexibilidade aqui Tem que haver flexibilidade aqui Tem que haver flexibilidade Tem que haver flexibilidade Diga para alguém que está perto de você Deus jamais vai usar Quem não é flexível Diga por favor Porque Deus não usava os fariseus Porque Deus não usava os religiosos Porque não tinham flexibilidade Quando é que Davi aprendeu a ser flexível? Quando é que ele aprendeu a desviar das lanças de Saul? Quando ele enfrentou o urso Que com a patada dava E ele saia E o leão Que com a patada dava E ele saia Deus foi dando para ele Jogo de cintura Se você não tiver jogo de cintura Na vida cristã Você quebra Quer ver a flexibilidade Davi? Flexibilidade? Saul vai matá-lo Não tem mais para onde esconder Então Saul se esconde na caverna Juntamente com seus líderes E ele está ali E Saul entra na caverna Sem saber que Davi estava E Saul abaixa as roupas E faz suas necessidades Se Davi faz assim Atchim Morria Se Davi diz Que cheiro Ui Morria Tinha uma promessa Só que se Davi não fosse flexível Ele perdia a promessa Não estou entendendo pastor Em nosso meio cristão Você vai ver muita coisa feia Vai ouvir muita coisa feia E vai sentir o mau cheiro De muita coisa Aprenda a ficar quieto Para ver a promessa se cumprir Não entendeu? Ou você aprende Engolir sapo Ou jacaré te engole Flexibilidade Líder que não é flexível Não prospera Tem que saber Tem que saber recuar Tem que saber Retroceder Tem que saber Flexível com a esposa Flexível com o filho Se toda hora eu for afundar a mão Na buzina No trânsito Uma hora Acabou a minha vida Flexível Flexível Adaptável Se a gila Ficasse dura Deus resiste o soberbo Mas da graça A humilde Bom gente Tem tanta coisa aqui Vamos terminar A gila A gila está na roda A gila está na roda E a roda gira A gila é água e terra Terra e água girando Terra e água girando Eu estou pregando No congresso de jovens Terra e água girando Isso se chama Movimento de rotação Terra e água girando A terra gira Em torno Do seu próprio eixo Terra e água girando Se eu e você Pudéssemos ver O que de fato Está acontecendo agora Você iria dizer Oh pastor Eu acho que nós vamos despencar Entre Marte e Vênus A gente vai cair Porque a terra Está girando Muito rápido Muito rápido Mas você não vê A terra despencando Você não vê A terra caindo Porque existe A mão do Criador Que está controlando A terra Que gira Na roda Se Deus não deixe o globo Terrestre despencar Porque você acha Que vai deixar A tua vida quebrar A tua família quebrar Receba estabilidade Receba estabilidade Essa noite aqui Receba equilíbrio emocional Receba equilíbrio financeiro Receba equilíbrio espiritual Receba Deus não vai Deixar você Cair Porque a mão de Deus Porque a mão de Deus está sobre você A mão está sobre você A mão está te guardando A mão está te protegendo A tua casa já era para ser implodida Explodida Destruída há muito tempo Mas a mão de Deus te segurou Segurou teu ministério Segurou teu relacionamento Segurou tuas emoções Segurou teu corpo Segurou 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 Eu estou pregando Para pessoas que estão Dentro da roda do oleiro Está enjoado Está com náusea Na roda do oleiro Você não consegue entender O que acontece fora da roda Você só sabe que a vida dos outros Flui A tua não A tua não sai da roda Você não avança Você não progride Por que pastor? Por que não avança? Por que não deslancha? Eu já participei muito de Brinquedos de parques de diversão E um destes era o Crazy Eu não conseguia ver o que acontecia fora Só sabia que aquele me fazia mal Essa roda não está fazendo bem para você Eu sei Você está perguntando Quando é que isso acaba? Eu tenho uma palavra de Deus para você Ela acaba hoje Porque quem tem a velocidade da roda é Deus Quem determina o tempo de você ficar na roda é Deus Deus deixou você nesse tempo para trazer flexibilidade Flexibilidade Você já está chorando Já está adorando Já está exaltando o coração Já está querendo Já voltou a flexibilidade Eu termino Eu termino Eu termino O vaso O vaso quebrou Repitam O vaso quebrou Eu lhes pergunto Quem quebrou o vaso? Me mostre do Gênesis Apocalipse Onde Deus quebra o vaso Me mostre por favor Passou Mas nós cantamos Cantamos errado Mas eu já cantei Também já Então nós estamos cantando algo que não está na Bíblia Estamos Cantando algo que não está na Bíblia Tem muita coisa que a gente está cantando que não está na Bíblia Estou pregando também E o que está na Bíblia? Na Bíblia está que Deus faz E Deus refaz Deus não desfaz Quem rouba, mata e destrói não é Ele Ele não esmaga a cana quebrada Ele não apaga o pavio que fumega Está em qualquer tradução Em qualquer uma das 40 traduções no mundo Bíblicas O vaso desfigurou O vaso se estragou O vaso quebrou Mas ele estava na mão do oleiro Davi também estava na mão do oleiro e quebrou Mas Sansão também estava E Salomão? Salomão também E o Adão no Éden Que foi feito pelo oleiro Quebrou O oleiro quebrou? Não Ele se quebrou Inclusive esse texto revela dois Adãos O primeiro Adão é o que se quebrou O segundo Adão é Jesus que nunca se quebrou A pergunta que fica é Então por que o vaso se quebrou? Essa é a pergunta Olhando para esse texto Alguém vê alguma resposta aqui? Tem resposta nesse texto? Por que o vaso se quebrou? Não existem muitas respostas Para as nossas trincas Rachas e quebraduras Só precisamos entender que quebrou Rachou Eu estou pregando para pessoas aqui Que não estão entendendo Pastor por que que aconteceu isso comigo? Eu não tenho resposta Uma coisa eu lhe digo Aconteceu Mas o texto é tão lindo Que não vai trabalhar Porque aconteceu Mas vai trabalhar mostrando Que o oleiro apesar de ver o que aconteceu Eu vou dizer Ele falou Vou fazer de novo Mas eu vou fazer melhor Porque onde abundou o pecado A segunda graça Vai superar Abundar a graça Eu não sei o que fez você quebrar Eu não sei o que fez você trincar Rachar O que você assistiu Acessou Tocou Fez O teu Deus não coloca o dedo em você O teu Deus não te acusa Não O teu Deus não O teu Deus é aquele que olha para a mulher e diz Vai Não pegue mais Esse é o teu Deus O oleiro tocou numa massa Morta E fez um vaso Deus no Háden tocou numa massa morta E fez Adão E Deus em Jesus Tocou em nós que estávamos mortos Em pecados e delitos E fez de nós vasos de honra O processo de retenção É sempre o mesmo Não importa onde você foi O que importa é que a mão te alcança Em nenhum momento Deus diz para Jeremias Jeremias Eu vou te revelar o passado vaso Deus não revela o teu passado O compromisso dele é revelar teu futuro Maravilhoso Tremendo Extraordinário Um futuro de paz De alegria De abundância De gozo De autoridade De unção De restituição De libertação De salvação Eu e a minha casa Esse é o teu futuro Estou lhes dizendo com tudo isso Para encerrar aqui agora Dizendo O material é frágil É A nossa vida é frágil Eu estou pregando Num congresso de jovens Onde muitas louças Estão quebradas Em nosso meio Porque não tem um likezinho Nas redes sociais Nunca vimos uma geração Tão frágil como essa Uma geração porcelana Se alguém não colocar um emoji Um coraçãozinho Se alguém não me elogiar Ai meu Deus Mas só Deus sabe As 150 fotos que eu fiz Essa foi a Que melhor ficou E ninguém disse que eu fiquei linda E ninguém Aí entro em depressão Tristeza Porque não recebeu um Joinha Essa noite Quem está aqui É aquele que olha para você E diz Eu te dou quantos joinhas você quiser Porque você é meu Você é minha Eu preferi enviar meu filho para morrer Para você não morrer Eu preferi enviar meu filho morrer Do que você morrer Então receba mil joinhas Receba coraçãozinho Receba fogo Receba qualquer tipo de emode Mas O material que é frágil Deus diz Porém é recuperável Se você permitir Ele te restaura hoje Ele te recupera hoje Ele te levanta hoje Ele te cura hoje Ele ressuscita você espiritualmente hoje Ele renova você hoje Ele reanima hoje O vaso é quebrado É eu estou pregando Para a gente quebrada Para a gente que está em cacos Estão Mas o oleio Está dizendo Deixa eu trabalhar Deixa eu restaurar Deixa 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 eu fazer de novo Esteja em pé por favor Em nome de Jesus Qual é o primeiro vaso quebrado Que quer voltar esta noite Um dia conheceu Jesus Cantou Pregou Evangelizou Discipulou E quebrou Não tem problema Ele fez outra vez Deus quer fazer você de novo Deus quer restaurar você Teus sentimentos Tuas emoções Teu caráter Tua mente Tua alma Se tem alguém esta noite Que deseja vir até o oleiro Mostrar flexibilidade Dizer me restaura oleiro Eu preciso do teu amor Do teu abraço Eu preciso Estou trincado Rachado Quebrado Fissuras Múltiplas Já não sei mais quem eu sou Ele com muito amor Vai te restaurar Não condena Não acusa Ele faz de novo Já tem uma pessoa aqui Onde está a segunda pessoa Que vai sair agora do seu lugar Vai vir aqui a frente Vai dizer Pastor Eu estou voltando hoje Para Jesus O que eu quero é ser restaurado Por ele hoje Pastor Eu não vou viver mais essa vida Quebrada Rachada Sai do seu lugar Venha Venha Já está vindo a segunda pessoa Isso Já está vindo a terceira pessoa Isso Onde está a quarta pessoa Venha É o oleiro trazendo É o oleiro chamando isso Venha Venha É com amor Não acusa Não culpa Não estende o dedo Não quer saber o que você fez Onde esteve Ele só quer te restaurar Ele quer trazer a alegria Que você perdeu Quer te trazer sentido de vida Quer recomeçar Vamos recomeçar Vai recomeçar Vai ser feliz em todas as áreas Com Jesus Tudo muda Deixa o oleiro te tocar Onde está a sexta pessoa Onde está a sexta pessoa Sai do seu lugar Venha Jamais Que ninguém vai frustrar Que ninguém vai impedir Não existe demônio Não existe inferno Não existe homem Que pode impedir O que Deus tem na sua vida Essa noite Ele te chama Vem Vem Esse Deus de amor Está pedindo Me dá uma chance Para restaurar você Deixa eu restaurar Pois tudo vem Ele não está querendo Saber das tuas virtudes E qualidades Ele quer seu coração agora Sua vida agora Que coisa linda Que Deus está fazendo aqui Gente Que coisa linda Que coisa linda Pessoas sendo renovadas Lágrimas nos olhos Só o Espírito Santo faz isso O oleiro está na casa O oleiro está na casa É algo simples Mas é extraordinário Extraordinário Só quem está feliz Levanta a mão Para glorificar a Deus Deus está trabalhando Deus está salvando Está libertando Você que está online Está afastado Coloca aí Eu estou voltando Pastor Coloca aí Volta 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 O amor é mais forte A graça é mais forte O perdão é mais forte O diabo perdeu Você não é dele Vem Vem O inferno não é o seu lugar Vem É o lugar no coração de Deus É sendo o alvo da graça de Deus Que coisa linda Que Deus está fazendo aqui Essa noite Eu quero orar Eu preciso orar Mas quem sabe você está aí Titubeando entre dois pensamentos Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é eu pastor? É você mesmo? Vem Sai daí Sai daí Deixa a graça te envolver Deixa essa bolha de orgulho de lado Deixa 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 Isso Deixa Isso 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 é flexibilidade Isso é quebrantamento E se veio esse Vem mais Vem mais Vem mais Porque a unção quebra o jugo Não tem corrente Não tem grilhão Que vai impedir O que Deus tem Na sua vida hoje Vem Vem Isso Vem Vem É o amor dele É o amor dele É o amor dele Eu me lanço Eu sinto a presença dele Aqui essa noite Obrigado Senhor Por ouvir os teus filhos Pela obra do teu santo espírito Que convence e pessoal De homem do pecado e justiça Que coisa linda Que Deus está fazendo aqui Que coisa linda Eu vou pedir que você levante as mãos Em direção a essas pessoas Nós vamos concordar com a vitória deles Neste momento agora Nós vamos concordar com o milagre deles Eu sei que tem mais pessoas Mas eu não posso te trazer até aqui É o Espírito Santo Se não é ele que te traz Ninguém traz É ele Ele está falando com você Você sabe que está aí Vai perder uma oportunidade tão linda Talvez não exista outra Num mundo tão indeciso Vem Vem É hoje O que ele quer fazer na sua vida É hoje Depende de você De mais ninguém Vem 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 Os céus clamam Vem O Espírito é noiva de Isara Vem 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 extraordinário no simples produzem nós através do obedecimento da palavra, a flexibilidade nos coloca na roda para ir desenvolvendo em nós aquilo que o senhor quer que veja e que vai dar a tessitura certa para o vaso tu tens o tempo certo de nos tirar da roda ainda que a gente quebre trinque, figra, caia deslize, a tua graça permanece os teus filhos estão aqui essa noite ouvindo a tua palavra vidas se dispuseram vidas vieram a frente porque ouviram a tua voz, não a nossa, a sua perdoa seus pecados agora, escreve os seus nomes no livro da vida que a partir de hoje sejam novas criaturas que tudo novo se faça a partir de hoje são templos do teu espírito, lavados redimidos a partir de hoje estão prontos para receber o abraço do teu espírito para serem voltos pela tua graça pela tua glória os teus filhos que ouviram a tua palavra essa noite senhor eu creio que foi uma noite de cura uma noite de restauração o senhor fez de novo o senhor fez de novo fez com o vaso e fez com muitos hoje fez comigo, fez conosco receba a honra receba a glória receba o louvor tu és o mesmo sempre o mesmo senhor seja engrandecido seja adorado continue ministrando no coração do teu povo nesses dias até o término desse congresso porque eu sei que Deus extraordinário vai realizar coisas extraordinárias recebe o nosso louvor em nome de Jesus amém o o o o